Não, e olha Caio, eu olho porque eu sei como é que é, porque eu passei por isso, eu vivi isso. Você programa uma vida absolutamente simétrica, que não fere nenhum controle, nenhum mandamento e nenhuma doutrina imposta sobre você. Aí você está levando aquela vida, de repente vem aquilo cortando você. Aquele trem. É, você não está esperando as coisas. O caso foi literalmente um trem, tonelada, assimetrizou sua vida inteira e colocou você no caminho. É, olha que interessante, e eu entrei numa depressão muito grande. Te tirou dos trilhos e te pôs no caminho. Amém Caio. Mas olha, eu pastoreava sete igrejas, além do meu trabalho. Eram sete igrejas, todo dia eu ia numa dando atenção naqueles irmãos. Eu entrei numa depressão e pedi, gente me socorre, manda pessoas para assumir essas igrejas para mim. E quem veio, entrou numa de... eu senti meio que está de escanteio. E eu fiquei muito triste e fui me angustiando mais, aí eu ajoelhei e orei ao Senhor e pedi. E falei com ele assim, Senhor, se eu cair, é um verme que cai. Se eu cair, eles vão contar lá no Manaim a história de mais um que caiu. É muito bom para a fama deles. Mas se o Senhor me levantar e não deixar eu cair, olha o lucro que o Senhor vai ter. O lucro que o Senhor vai ter. É, o seu teu servo, o seu teu filho. Me resgate. Eu vi ele falando comigo, eu nunca me esqueci do meu amiguinho que brincava de carne comigo. Com o quê? Eu nunca me esqueci do meu amiguinho que brincava de carne comigo. Comigo. Ele não falou do servo, não falou do pastor, não falou do homem forte. Falou de uma coisa completamente patética que nunca teria vindo a minha lembrança dele ter um contato comigo de... E só entendeu isso aqui no Papo de Graça hoje, quem assistiu você semana passada dizendo que quando você começou a saber de Deus não foi através de nada, porque você tinha uma mãe ateia, um pai doido, não sei o que e tal, você disse que começou foi a intuir Deus e a brincar de carrinho com ele. É. Essa foi a resposta que me resgatou. Não foi aquela, tô te dando força. Cervo. Tu és meu servo. Levanta-te, homem valente. De nada, foi coisa completamente louca. Nunca me esqueci daquele meu amiguinho que brincava de carrinho comigo. Coisa linda, né? É. Coisa linda, isso aí é Tom em capítulo 1, verso 2. É. Nunca me esqueci daquele meu amiguinho que brincava de carrinho comigo. Aí altera tudo. Aí, ó, e os atropelos que você passou, hein, Tom? Porque o Tom, roda essa imagem aí, o Tom passou por alguns atropelos na vida que o de trem foi o mais leve. Eu que conheço a historinha dele como garoto em casa, assevera a vocês que o Tom é mais do que um sobrevivente de uma assimetria catastrófica como essa aí, em vários aspectos, em coisas de um peso indizível para a alma de qualquer ser humano que ele carregou quieto e atravessado na alma dele. E o Espírito Santo usou aquilo como adubo. E foi, entre outras coisas, uma catapulta, eu assim entendo, Tom, também, que te jogou no colo do pai. Foi. Porque você estava tão despaternizado naquele momento da vida que você foi catapultado para o colo do pai que está nos céus. Do meu pai. E ali, essa coisa se transforma naquilo que Jesus disse acerca de Maria, e que eu preguei domingo à noite passado lá no caminho. Onde quer que esse evangelho seja contado no mundo, isso será narrado para a memória dela. Ou seja, o fato dela quebrar o vaso de alabastro e derramar o nardo no pé dele. O que Jesus está dizendo é, existe um evangelho particular entre mim e ela. Assim como existe um evangelho particular dele com cada um de nós. Que não é um outro evangelho. É apenas a intimidade da relação de Deus conosco, conforme o evangelho. não me esqueci daquele meu amiguinho que brincava de carrinho. Louvado seja Deus. Não tem nenhuma simetria. Não, e olha só, não é o que Isaías diz. Você só ouviu algo completamente coerente com o que Deus disse a Isaías. Isaías, ainda, que a mulher se esqueça do filho do seu reino. Que não se lembre mais dele. Eu jamais vou te esquecer de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Tu estás aqui diante dos meus olhos. Eu pensava que eu estava caindo. É. E não estava caindo. E não estava. Quem cai da mão dele? Não tem quem cai da mão dele. Ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, o senhor que brincou de carrinho contigo, não te acolherá. Agora vai brincar de trenzinho. Trenzinho. Te acolherá. E para um monte de gente aqui, o senhor vai dizer, olha, eu que já brinquei até de pastor contigo. Religião e ação. Já brinquei de religião e ação contigo. Te acolherei. Eu me revelei a ti, a gente brincando de religião e ação, quanto mais agora que você quer coisa séria. É. Agora. Está na hora, né, cara? Está na hora de me conhecer muito mais, muito mais, muito mais. Vem e vê TV. O canal é você. Vem e vê TV. O canal é você. 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 O canal é você.